A gente trouxe o assunto aqui no Future ESP, o assunto de segurança de internet. Em particular, a gente veio apresentar uma iniciativa chamada Manners, que o NICBR está apoiando. Essa iniciativa, ela tem o objetivo de resolver os problemas de segurança na internet, com base em que hoje os provedores tentam sempre bloquear o que está sendo enviado de errado para a rede deles. Isso é difícil, é caro, mas se todo provedor olhar o que está saindo de errado da rede deles, isso resolve os problemas de todo mundo, porque se está entrando alguma coisa de errado em algum lugar, é porque saiu antes errado em outro lugar. E com três ações simples, os provedores conseguem resolver esse problema. Uma delas é garantir que no BGP, no protocolo de roteamento da internet, só saiam anúncios dos blocos IP do próprio provedor e dos clientes dele. A segunda ação é garantir que não saiam IPs falsificados da sua própria rede, implantando anti-spoofing. E a terceira ação, atualizar os contatos de segurança do próprio provedor nas bases de dados, para que outras redes possam notificar ele de problemas. E com essas ações, se todos os provedores do Brasil e do mundo as implementarem, são ações bastante simples, bastante baratas, os problemas de segurança são resolvidos.